Mateus 24 Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vós digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram sim a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustem, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas, ainda não é o fim, porquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, em vários lugares. Mas, todas essas coisas são princípio de dores. Então, vosão te entregar, para ser desatormentados, matar vosão, serei odiados, de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e tão virá o fim. Quando, pois, viges, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe atenda. Então, quem estiver na Judéia, fuge para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai, para que a vossa fuga não aconteça, no inverno e nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco arde a ver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vós disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rígio, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo, que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas, unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabes a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo a si. Em verdade, vós digo, que o porás sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e range de dentes. Amados, Jesus nos adverte que acautelai para que ninguém nos engane, pois muitos virão em seu nome dizendo seu Cristo e enganarão a muitos. Os sinais estarão por todos os cantos, por todas as partes, mas não é para se assustarem, pois é o princípio de dores. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará e já estamos já vivendo e sentindo na pele isso tudo. Surgirão falsos Cristo, falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganariam até os escolhidos. Por isso, fiquemos atentos. O sinal da segunda vinda de Cristo será depois da aflição naqueles dias a qual o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão ambaladas. Então, o Filho do Homem aparecerá vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Os seus anjos serão enviados com rígido de trombetas e a juntarão os seus escolhidos. Lembre-se que Jesus deixa bem claro que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. No dia da vinda de Cristo, ninguém saberá nem o dia, nem a hora, nem mesmo os anjos do céu, mas unicamente Deus. Acautelai-vos, preparai-vos para a vinda de Cristo e vigiai-os. Porque bem-aventurado é aquele servo fiel e prudente que, vindo o seu Senhor, o achará de prontidão para servir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia na presença de Cristo Jesus. Amém.